Fala galera beleza? Felipe aqui com mais um vídeo dessa vez vamos trazer mais um caminhão brasileiro um constellation com várias opções de personalização a cabine só uma tem vários chassis nesse chassis aqui dá para mudar a carga vamos dar uma olhadinha aqui cargas tem essa carga aqui que não faço ideia do que seja tem uns bagulho aí embaixo cheio de caixa carga 5 cerveja carga 2 tá aí debaixo da lona dá para perceber que o caminho é bem arqueado cara olha lá carga 4 tijolos carga 3 tem umas bombina aqui alguma coisa do tipo bacana porém as minhas cargas favoritas vai ser agora vamos lá alterar o chassi e essa carga guicho bem bonito né cara bem legal 6x2 6x2 traseiro não 6x2 central 6x4 e agora cara vamos deixar essa carga de guincho aqui vamos mudar tem vários motores caraca velho motor de 3.000 cavalos é um foguete aqui vai ficar muito rápido cara vamos botar um de 680 mesmo 3 missões 12 vamos botar 16 velocidades olha o interior que bacana não tem nada para mudar deixa eu ver exclusivo sei lá só percebi de mudança uma parada aqui no botão mas beleza agora sim vamos personalizar ele rodas pintar aqua speedline aqua vai essa mesmo aqui atrás vamos botar a mesma roda boa não ficou feio não também não gostei vou deixar essa com calota cara vai ficar diferente mas não fica com aquele buraco olha lá dá para perceber olha lá dá para perceber deixa essa mesmo pouco importa espelho não dá para mexer embora tenha as opções aqui isso aqui eu não faço ideia o que seja vamos botar aqui um giraflex no nosso guincho e agora a carga pessoal olha que bacana cara transportando um merced ai que eu não sei qual é esse mercedes mas já vem com carroceria bem legal a segunda carga uma escanea bicuda e a outra um mercedinho no cavalinho bem legal hein se der certo eu vou fazer com os três então vamos começar com esse caminhão com esse caminhãozão ai nossa que top em temos opções de pintura o caminhão muda muda engraçado que muda os dois né amarelo o azul o cinza vamos deixar branca ai depois eu troco a cor aqui ó eu acho volto já beleza pessoal o jogo de uma crachada ali parece que não pode modificar nada cara mas comprei outro caminhão aqui vamos dar uma olhadinha por fora que da hora velho esse constelation 8 por 2 lindão hein velho botei essa pintura branca na verdade eu não modifiquei mais nada haha para o jogo não crachar de novo só adicionei esse giroflex ai vamos ligar beleza que mercedes é essa aqui não tem dizendo mas é muito da hora cara haha que legal caça banha é arqueada também pin da manhangaba bem da hora haha olha a diferença dessa pra aqui eu trouxe de um volkswagen de tanguincho sepai eu boto o link ai na descrição se eu lembrar olha a diferença da carroceria das duas haha é bem legal vamos dar uma explorada aqui estamos aqui em uma cidade nova aqui em uma prbr vamos dar uma exploradinha aqui na cidade antes de seguir viagem o que é que tem aqui ah beleza agência de recrutamento nossa cara o fiesta passou raspando ali legal olha o interior o interior do costeleche ai bonito em dois tons um cinza com um bege vamos só desbloquear aquela interrogação nossa velho ah vamos entrar aqui ferrou agora ferrou show da ré cara sai de trás vovô vai apressado só porque ta com a BMW vei tamo aqui de Mercedes também hehehe vamos só desbloquear aqui ó tem uma rodoviária aqui também legal é bom que a gente já desbloqueia que o concessionário é da man ótimo quando precisar comprar outro costeleche a gente já vem aqui como todos sabem essa carga aqui a gente coloca na oficina como eu mostrei e não tem destino então o nosso destino aqui vai ser Florianópolis Floripa vai ser no olhômetro cara porque não tem não tem como marcar no gps e a beleza que esse gps que vem aqui no caminhão não pega não sei pra que tem eu acho que deve funcionar mas eu tenho que trocar alguma coisa mas o jogo crashou então e agora? deixa eu dar uma olhada parece que é pra direita então vamos pra cá qualquer coisa a gente volta deixa eu deixar ele ali no canto mas ta bem legal cara o volante ta meio estranho o volante ta meio pequeno pra caminhão sei lá opa mas ta bem bonitinho entendeu até ó tem uma parada aqui da Volks com um stack claro aqui não sei pra que é isso deve ser pra se comunicar com a empresa ou alguma coisa sei lá o interior é vermelho e agora Florianópolis 101 vamos pegar 101 é um mod legal cara ele só é ruim distensar por isso eu vou tomar cuidado aqui vou fazer uma viagenzinha rápida aqui até Floripa é bom que a gente já desbloquei outra cidade aqui no mapa olha lá olha cara é bem bonito bem da hora essa carga mercidão ai nossa buraqueira o legal é que por dentro ó o caminhão parece que ta arqueado ó dá pra perceber que ele ta meio inclinado agora por fora ta normal bem bonito o modo essa carga também eu vou fazer e vou gravar um vídeo transportando os outros os outros dois caminhões ai que eu mostrei no inicio do vídeo uma scanner bicuda e uma mercidinha no cavalo no cavalinho é bem legal cara eu vou deixar ai o mod na descrição é pra versão 1.16 pra quem quiser ir o mod vai ta na descrição como vocês puderam ver não tem muita coisa pra personalizar por fora só pintura mas tem vários tipos de carga o que eu mostrei também no começo do vídeo porém eu optei por trazer essas cargas esse caminhão guincho ai vou trazer essas 3 cargas de caminhão aqui com esse costelecho aqui que é bem da hora cara é uma carga que eu gosto de trazer e como não tem GPS cara eu vou criar um caminho aqui e a gente vai seguindo as placas e tal porque pra quem não sabe eu mostrei que a gente escolhe a carga na oficina aparece aqui que a gente ta com o caminhão guincho e ta com essa carga em cima mas pro jogo em si a gente ta só com o caminhão cavalinho só nossa cara não para assim não o jogo entende que a gente ta igual aquele caminhãozinho vermelho ali na frente só no cavalinho vai no cavalinho vai vai pra gente aparece essa textura ai 3D do mod parecendo que a gente ta com a carga mas pro jogo em si tamo só no cavalinho por isso que tamo bem rápido cara e agora a Florianópolis vamos pra cá vamos pra cá ah galera esqueci de mostrar também o caminhão tem xenon cara ó jogar um farao alto aqui dá pra perceber luzinha branca ó xenonzinho daora hein ó lá hehehe bem legal e já vem com ele e agora? é pra cá pra esquerda eita pra estressar agora vai ser difícil nossa vai ter que dar uma rezinha aqui peraí cara to manobrando peraí cara ah agora da pra perceber o xenon hein hehehe bonito hein tamo chegando já aqui em Floripa só uma viagenzinha rápida mesmo a gente ta com motor de quatrocentos e pouco ou seiscentos e poucos cavalos mas como pro jogo a gente ta só no cavalinho o caminhão por isso que a gente ta andando muito rápido hehehe mas bem bonito bem legal essa carga Floripa sareia e placa aí caminhãozinho arqueado tamo levando aqui a encomenda de alguém eita uuuuuh quase hein caramba é meio ruim de estressar mas beleza ó que bacana a ponte de Floripa a principal é aquela né deixa eu olhar no GPS não tem como a gente passar por lá bem legal ó que da hora cara chegando aqui em Floripa chegando aqui em Floripa vamos largar esse caminhão aí nossa cara tamo rápido tomar 125 uuuuuh uma BM aí na frente vamos passar essa BM que a gente ta mais rápido hein falou BMW tomou um pau hein do costelejo hehehe ó que bacana velho ó que bacana velho essa empresa Brasil Express PR ó bacana essa empresa hein vamos só dar uma explorada aqui rápido em Floripa e a gente volta para essa empresa aí vamos desbloquear logo algumas concessionárias aqui e vamos descarregar entre aspas naquela empresa ali que ficou bem bacana e concessionária Volvo aleluia cara tava precisando mesmo desbloquear uma concessionária Volvo aqui na RPR era a única que eu não tinha achado ainda até uma garagem já que eu to aqui né vamos comprar logo haha tem uma oficina ali comprar logo essa garagem sim cara três baias por enquanto tá bom só pra gente ter uma base por aqui caso queiramos fazer uma viagem aí mais pra frente beleza vamos continuar explorando tomar cuidado aqui nossa cara tem muita rua aqui hehe ó que da hora cheirão ah cara bateu em mim um hotelzinho um hotelzinho a gente entra ali na frente bacana só tem uma concessionária aqui não tem mais nada pra desbloquear aqui eita um poço de dano beleza então vamos ali tem uma oficina vamos por aqui vamos terminá-lo naquela empresa mas ficou legal quero curtir vou gravar com o depois com os outros dois caminhões com aquelas com aquelas outras duas cargas mas ficou bem bacana vamos passar no sinal vermelho mesmo uuuu ó ó vida louca aqui hein costurando cadê a empresa quebra-mola 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 cadê a quebra-mola cadê ué eu vi uma placa de quebra-mola ué eu vi uma placa de quebra-mola cadê a empresa mas que beleza não dá pra voltar vamos tentar fazer o retorno lá na frente ah vamos dar essa roubadinha aqui mesmo deixa eu só abrir bem aqui a curva que é difícil distorçar esse caminhão ae garoto agora vamos parar aqui nessa empresa pra finalizar o vídeo mas isso ai galera se você gostou já deixa ai seu like adiciona os favoritos quase hein dá um olhar aqui caraca a empresa é alta Brasil Express tem um post legal é vamos estacionar ali pra finalizar esse vídeo se você sabe que modelo de Mercedes é esse diga ai nos comentários diga ai nos comentários vamos estacionar aqui guardar o caminhãozinho aqui na garagem guardar o caminhãozinho aqui na garagem nossa travou hein pera ai agora sim pessoal ai ficou bem estacionado ta protegida ai na garagem mas ai pessoal finalizando pra avaliar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado adiciona os favoritos deixa seu like e até o próximo vídeo trazendo puxando na verdade outro caminhãozinho ai beleza falou falou